Olá, bem-vindos a mais um episódio do Starfield. Ora, onde é que a gente estava no último episódio? Temos que ir aqui com a Nyx. O que é isso? A cidade é um lugar ruim para todos esses dias. É um gajo, não é uma gajo. A gente trabalha em um trabalho. Você tem uma reunião? Porque se não, considera essa área reservada. Oh, sim. Dalton's little errand runner. Eu escrevi um programa apenas para a ocasião. Mas, como Ryujin sabe, é o seu para um preço ou um favor. Oh, eu tenho certeza que não é. Você sabe, parte de mim pode encontrar algum lugar de espaço. Ah, Ryujin é meu segundo melhor cliente long-term. Ok, você ganha. Não é que Ryujin você contratou. Um prazer, como sempre. O seu trabalho é simples. Apenas você executa essa pequena bonita na computação do Ilaro, e o programa vai cuidar do resto. Quando você está terminado, traz o Slate de volta para mim, em meu lugar. O que qualquer encryption Ilaro tem, vai precisar tomar um trabalho real. Mais do que minha pequena equipagem aqui pode lidar. Aqui está o Slate. Eu vou esperar. Lá vai mais um trabalho de infiltração. muito bem. E até o próximo! Olha nós 4 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hum, she... You're making things harder for yourself! You're not authorized to be here. I'm holding you for trust. We've got a life warning. Target identified. You're almost there. Officer, cover me! Officer, cover me! I'm waiting for this! Put it on the floor. Yeah, it's so fast. Oh, I've got him! I've got him! Tchau. 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 Eles viram... Não sei se... Tchau. 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 O programa que eu dei para o computador do Ularo, basicamente, abre um banco de acesso. Isso não vai levar muito tempo. Tchau. . . . . . . Impressiva a inscrição em suas fios. Não que eu não pudesse cair, claro. Circumventando proteções, gerando a inscrição. Isso deve só levar um momento agora. Certo, eu estou bem. Isso foi mais rápido do que eu pensava. Eu estou salvando vários fios para um slate para Dalton, incluindo a história de acesso e qualquer coisa relacionada com o Projeto Dominion. Também adicionando a inscrição de novo para ele, então ele é o único que pode ver essas. E... pronto. Você está pronto. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for you, Jin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. Since you came through on your end, let's just say that slate isn't going to paint the best picture for Ms. Imogene Saozo. But bear in mind, you're dealing with some pretty talented people when it comes to falsifying information. And don't be too sure about that. Imogene was practically raised in the corporate underworld. I'd almost guarantee there's intent behind everything she does. Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. If you can't apologize. I've got a thousand things on my mind right now. Uh, no. Just no. Vai, como é que sai daqui? Ah, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, eu espero outra vez. Eu não pensei que era possível, mas alguém está acessando o arquiteto de Ularu. É muito complicado, também. Bom. Quando você está lidando com os trabalhadores corporativos, discerne a verdade das mentiras é a parte mais difícil. É muito importante. É muito importante. É muito importante, se você está procurando com a Imogene. Não está a cheirar nada bem, não. Não é um cheiro que ela não... E aí ela está a ser incriminada pela própria pessoa. E aí ela está a ser incriminada pela própria pessoa. E aí ela está a ser incriminada pela própria pessoa. E aí ela está a ser incriminada pela própria pessoa. E aí ela está a ser incriminada pela própria pessoa. E aí ela está a ser incriminada pela própria pessoa. E aí ela está a ser incriminada pela própria pessoa do grave. E aí ela está a ser incriminada pela própria pessoa. Eu só perdo excepto que você faça uma grande investigação que ela poderia ter numa imensa nela. Eu acredito que você não vai deixar seu passado relacionamento muito bom sua presença. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?